Música Normalmente quem corre sentado tem essa postura do bumbum para dentro, digamos assim, que aí você vai correr, vamos lá, correr sentado. Você deixa de trabalhar a ativação aqui, você perde essa, digamos, amplitude do movimento, porque seu quadril está para dentro aqui, sua pélvica está invertida aqui, está em retroversão, beleza? Você está entrando aqui, então eu não consigo alongar a minha passada, eu teria que jogar o meu bumbum para essa passada crescer para trás. Você está correndo aqui sentado, o pé naturalmente ele vai mais para a frente, você tende a correr mais com calcanhar, mais apoiado. É difícil correr na ponta do pé assim, correr desequilibrado, com o quadril para dentro, né? O que tem que fazer nesse momento é alongar a musculatura, principalmente no anterior aqui, os flexores do quadril, para você conseguir jogar, né? Fazer com que essa pega fique posicionada na maneira correta e um trabalho maior para você conseguir acionar o seu quadril, principalmente o bumbum. Uma coisa seria o trabalho para alongar, aumentar a sua mobilidade, né? para você tirar daqui e colocar aqui o seu quadril, beleza? Ajustar ele. Alongar a musculatura que trava tudo, fortalece a musculatura que segura aqui, ok? É mais ou menos por aí o passo a passo para você parar de correr sentado. Os educativos vão ajudar muito na consciência corporal. Mas se você não quiser esse trabalho de fortalecimento e de alongamento para ajudar a sua postura, dificilmente você vai conseguir corrigir realmente esse padrão de movimento. ou corrigir não, ajustar o padrão de movimento, tá bom?